É, vamos cantar? Vocês estão começando a animar? Gostaram da participação do milionário? Gente, nós queremos agradecer, de coração adverte, ao Douglas, esses meus amigos que eu amo demais. Também, Adriano do Vale, meu irmão, que eu amo, respeito. Também o nosso querido amigo Guilherminho, o seu irmão que está aí, né, o mais novo. A família, sua mamãe, seu papai, são pessoas que eu amo. Também, este SP, que é o Vitor, muito obrigado, de coração. A Prefeitura Municipal de Caldas Novas, ao senhor prefeito Kleber Marra, parabéns por apoiar essa festa e estar junto com a gente, prefeitão. Obrigado mesmo. A Polícia Militar, ao Governo do Estado, violões Takamine, Mastare, Cider Transportes, Pralana, Chapéu, Soléz, Strings e iBox. E a toda a galera que gosta de moda sertaneja. Chego em casa, já é de manhã. Do pensamento não sai, se eu pudesse voltar atrás pra sentir o seu calor, pra te abraçar. Te quero pra mim Viajar no seu prazer, no seu mar azul Então acender ainda mais esse versão Eu nem quero dormir Te quero Na minha camisa, o seu batom O cheiro, o suor, o nosso amor Mas o que eu vou fazer Pra esquecer você Sei que não vou mais se ter Pra te abraçar, pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero Te quero Pra mim Viajar no seu prazer, no seu mar azul Então acender ainda mais esse versão Eu nem quero dormir Eu te quero Eu te quero Eu te quero Eu te quero Pra... 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 Me... Senhoras e senhoras e senhores...